Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Tio Hercos, sou instrutor de esportes aquáticos aqui do Clara Resorts. Hoje eu vou dar um guia prático de como iniciar no Stand Up Paddle. O objetivo desse guia, além de tonificar o corpo, melhorar o seu equilíbrio, vamos também estar trabalhando pernas, braço e abdômen. E além disso, nada como treinar na natureza, né? Primeiro passo, vamos conhecer a prancha e nunca se esqueça, sempre coloque o Lash no tornozelo. Segundo passo, temos que posicionar o joelho no eixo da prancha, lembrando, temos que posicionar na linha do ombro. Dica número 3, remada. Famoso Karate Gigi. Quarto passo, mudança de direção. Temos duas opções, ou remamos de trás para frente, ou prologamos remos na lateral e empurramos. Quarto passo, mudança de direção. Temos duas opções, ou remamos de trás para frente, ou prologamos remos na lateral e remamos também. Isso para ambos os usuários. Atenção! Em qualquer atividade aquática, uso do colete sempre!